Música Assisti algumas apresentações, foram lindas Aquilo que eu pedi a vocês, vão tentar ver com os olhos Não tem jeito né? A gente precisa colocar as mãos Luciana, agradecemos a sua presença do jornal Como sempre, firme e forte na educação do nosso município Aliás, na educação da nossa região O Jornal do Espírito Santo Notícia sempre na frente do YouTube Se quiser saber notícia, Espírito Santo Notícia está de primeira mão Beleza? Obrigada A escola agradece a presença nesse simples projeto Mas o envolvimento, é assim que a gente começa O envolvimento da família A família com os nossos alunos, fazendo sempre vida a parte escolar deles Agora a professora Ana Cláudia vai colocar uma aluna para falar É isso? Perfeito! Só um minutinho para eu me apresentar aqui para os nossos leitores e seguidores que estão aqui ao vivo com a gente Nós estamos na escola municipal Portinho, essa turma é que turma? Terceiro ano Nós estamos acompanhando aqui os trabalhos realizados pela turma do terceiro ano Da professora Silvana e a professora Ana Cláudia Olha isso, gente O trabalho é sobre sistema solar, é isso? Isso aqui está quente E a Mariana, viu? Está quente Mariana é aluna Esse trabalho é seu, Mariana? Sim Mariana, quem que ajudou você a fazer esse trabalho? Me conta Meu pai Seu pai? E o pai de Caléu Como que é o nome do seu pai? Rafael E o pai de Caléu, quem é a Caléu? Caléu Qual é o nome do seu pai? O Ender Eles que ajudaram vocês? E foi muito difícil fazer esse trabalho? Sim, o motor foi difícil O motor foi ele que fez? Cadê o motor? Olha isso, gente Essa lâmpada aqui, isso aqui é o quê? Machuca, machuca Isso é o sol É o sol Mariana Mariana, me conta sobre esse trabalho, Mariana Esse trabalho foi feito antes Cabelo Pede o microfone aí, Mara, pra gente escutar melhor a Mariana Os alunos, gente, estão super encantados aqui Mariana vai falar Mariana, Mariana Pode, pode Mariana, o microfone é seu, Mariana Chega pra cá, Mariana Vai lá Fala, Mariana O sistema solar O sistema solar é um conjunto formado por oito planetas E outros com e outros corpos celestes que orbitam o sol A sua principal estrela está localizada na Via Láctica Muito bem, Mariana Deixa eu perguntar pra Mariana que ela tá muito esperta Qual é o planeta mais próximo do sol, Mariana? Mariana Qual é, Kalel? Qual é, Kalel? Qual é? Um, dois, três, dois, um Qual é o planeta mais próximo do sol, Terceira, Mariana? É o Mercurio Isso E o que, quantos planetas que formam um sistema solar, Mariana? Oito Oito Muito bem Como é seu nome? Quer ver? Quero conhecer seu trabalho Quem mais gostaria de falar? Eu Vai lá no seu trabalho Vamos lá me mostrar seu trabalho? Vai lá no seu trabalho Deixa a tia ver os outros trabalhos Olha esse aqui ficou lindo Quantos dias, Mariana, pra fazer esse trabalho? Três Três dias? Não, mais de um mês Mais de um mês? E vai ganhar nota Quanto que vale o trabalho? Quinze Caramba Parabéns, Mariana Cadê o outro? Vamos lá, gente Vamos conhecer os trabalhos aqui Professora Silvana Como é que foi a participação da família nesse trabalho? Foi maravilhosa Fiquei muito feliz com a participação de todos Porque eu falo que Uma criança bem sucedida na escola É uma criança que tem uma família por trás Trabalhos como esse Levam as crianças a entenderem melhor o conteúdo, né? Sim, com certeza Porque tem a junção de outros alunos E a interligação das famílias E também se torna mais divertido, né? Sim, com certeza Foi uma atração maravilhosa Que eles amaram E pedir o BIN Eu acho que aquele modelo de pergunta e resposta Também já tá meio... Não, defasado Já tá defasado E nós temos que fazer coisas diferentes Para animar as crianças e trazer eles pra nós Professora Ana Cláudia tem que ter um planejamento, né? É, e a gente tem... Nós tivemos todo o planejamento Primeiro nós colocamos o assunto em sala Falamos sobre o sistema solar Depois nós colocamos vídeos Para eles aprenderem, né? Memorizarem melhor Depois nós fizemos atividades relacionadas aos conteúdos Aos conteúdos, né? E pra finalizar Nós pedimos que eles confeccionassem as maquetes Precisamente que vai dar a prova, mas... Junto com os pais Eles fizeram isso aí E qual é a nota pros pais, professora? Ah, show, 10 10 pros pais E 15 pros alunos Cadê? Vamos conhecer aqui o sistema solar Deixa eu ver... Nossa, que legal esse aqui Esse aqui é de quem? É nosso É, você é? Não É de mim e eu não souberto Como é seu nome? Amadeus 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 Calma aí E você também? Oi Oi Me conta o que que você aprendeu Desse trabalho Várias coisas Sobre o sistema solar Sobre o sistema solar E são quantos planetas em torno do Sol? Oito Oito? Você sabe o nome deles? Sim Fala pra nós Mercúrio Vênus Terra Marte Saturno Júpiter Ventura E Urano Caraca, qual a nota que nós vamos dar pra ele? 10 É, e cadê o seu trabalho? Olha isso, gente A criatividade desses alunos Que maravilha Lindo, lindo, lindo E a estrela maior tá aqui E esse aqui de quem? Como é seu nome? Ana Roberta Hã? Olha a Roberta Ana Roberta Aonde que tá a Júpiter aqui, Ana Roberta? E cadê Saturno? E cadê... Urânio? E Mercúrio? E Mercúrio? Tá, mas não vou pra um lugar Olha, e o Sol? Então os planetas giram em torno do Sol? Que linda Você gostou desse trabalho? Você gostou? Sim É melhor do que uma prova, não é? É lá? Não, mas cadê não Você acha que não? Olha que lindo esse trabalho, gente Esse aqui é de quem? É de quem? Só de eu e Daniel É meu É seu? Você gostou de fazer? Quem que te ajudou? Hã? Olá, olá, olá Quem é que te ajudou a fazer esse trabalho lindo? Cadê sua dupla? Foi dupla? Aham E cadê? Você? Como é seu nome? Davi Santos O que você aprendeu, Davi Santos? O céu solar É? E são quantos planetas? Cinco? Oito Oito E qual que é a estrela maior? Que os planetas ficam em torno? Eu acho que é É o Sol? É o Sol? Que fica em torno dos planetas? Hã? Não? É quem, professora? O que? É que os planetas ficam em torno de quê? Os planetas ficam em torno do Sol? Ah, eu acho que eu fiz a pergunta errada Então, esse daqui a gente quer Esse trabalho aqui, ó Quem é esse? Esse daqui? É Qual é o seu nome? Elisiane Elisiane Fica pra nós, Elisiane Esse trabalho lindo que você fez A gente fez Fazenda do nosso saquinho E eu gostei de fazer É? Você fez com ajuda? Com ajuda da mãe da minha amiga E com a minha mãe Muito bem Deixa eu ver esse daqui, olha Esse aqui é um Aquele ali é outro É de quem é esse aqui? É de quem se trabalha aqui, Elisiane? Silvana Davi Davi Cadê Davi? Davi Moreira Cadê ele? Oi Davi? Cadê Davi? Olha, gente A verdade que nós estamos vendo aqui É um show de criatividade Esse é Davi Moreira Davi Moreira É isso, Davi? Davi, isso aqui é o quê? Estrela Como é que vocês fizeram essas estrelas? A gente não fez A gente conseguiu E esses planetas aqui Qual que é o material que foi usado? Tipo Não Pra fazer a bola É É a bola dos homens E quem teve a ideia? Minha mãe Como é o nome da sua mãe? Minha mãe Manda um beijo pra ela Beijo Obrigada Beijo Olha que lindo, gente Eu acho que já bateu o sinal Agora Vamos pro lado de cá Cadê Nicole de Lourenço Gente, é assim mesmo que acontece na escola, tá? É uma peça Eles querem mostrar Olha isso Ô professora Cada trabalho Tem um estilo diferente, né? É, um estilo diferente Quando fez uma massinha Com caixa de papelão Com bola de sombra A nossa colega aqui vai falar agora Sobre o trabalhinho dela Que ela quer falar Ela é muito esperta Essa Nicole Nicole, cadê o seu trabalho? Meu trabalho tá lá Vamos lá Então, Nicole Olha, gente Daqui a pouco é o Daqui a pouco é a melhor hora Ó Eu vou até sentar aqui, ó Eu vou até sentar aqui Porque eu achei tão diferente Isso daqui Então, Nicole Nicole vai falar Eu vou até sentar aqui um pouquinho Como foi feito o seu trabalho Eu vou... Eu dei... Bota bem perto de lá Tá Minha mãe É que eu tava no meu trabalho Eu fui envolvido Com o meu irmão e o meu irmão E também com o meu irmão E o meu irmão e o meu irmão Eu vou te ajudar a falar Muito bem Então, vamos lá, hein Qual é o melhor planeta Que nós temos no sistema solar? Mercúrio Qual é? Mercúrio Muito bem, Nicole Nós temos um planeta Que tem anéis Quais é? Qual que é? Urano Muito bem Qual é o planeta Que existe vida? Terra 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 Nós temos dois movimentos, né, Nicole? Qual é? Quais são os dois movimentos? Translação e rotação Você sabe o que é movimento de rotação? Sim Fala pra nós, Idar Translação e rotação A Terra Gira e o corpo do Senhor E esse movimento da origem a quê? Translação O movimento de rotação é da origem a um ano ou 24 horas? Um ano Chega, professora Você tá fazendo muita pergunta pra Nicole É muito São muitas perguntas E já mostrou que sabe tudo Olha que lindo É a vida que você não ama Fala, Cecília Cecília Chega pertinho aqui, Cecília Quantos planetas tu tem Que compõe o sistema solar? Oito Muito bem Tu sabe falar o nome deles? Um Ó Mercúrio Bele Que é a má Que você não ama Tá aqui Urano Mercúrio Muito bem Agora Nicole Nicole não Raíssa 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 Vamos lá Gente É uma lindeza É uma lindeza A criatividade deles Olha isso, gente Cadê o microfone? Érica Érica aqui, ele quer falar também Olha Nossa, o aluno Érica fez uma palavra Para a Érica Para a Érica Para a Érica É, meu trabalho é Com o sistema solar Foi feito de isopor Érico Nossa, eu não sabia Que Deus Os planetas, Érica Possuem luz Ópia Não Quem é que É, que transmite essa luz Sol Muito bem Érica 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 Então deixa ele falar o nome da mãe dele aqui para mim Olha aqui, Érica Oi Como é o nome da sua mamãe? Carna Hã? Carna Manda um beijo para ela Mandando um beijo aqui Obrigada, mamãe Muito lindo aqui os trabalhos, gente Olha isso E o que é mais interessante, gente Aqui Na verdade É a criatividade Todos os trabalhos estão lindos Cadê a João? Eu usei para fazer robô, tinta, papel E dá para proporcionar os anos de planeta e tinta É... E eu aprendo sobre o sistema solar E existe oito planetas E os planetas não tem mais próprio E deixa eu te falar quem que te ajudou Minha mãe Você fez com quem, além dela? Sozinho? Só você e sua mãe? Meu pai e minha mãe Olha Me fala o nome dos seus pais O nome do meu pai é Cristiano e o nome do meu pai é Cátia Parabéns, viu? É João o nome dele? João Pedro Maia João Pedro Maia Parabéns, João Nicole também quer falar Vai lá, Nicole Vamos lá, Nicole É Nicole? É Quantos você tem, Nicole? Oito Nicole, você gosta de estudar nessa escola aqui? Gosto É mesmo? Você gostou desse trabalho? Gostei Por que que você gostou desse trabalho? Por que que você gostou desse trabalho? Por que que você gostou desse trabalho? Por que você gostou desse trabalho? Tá Hã? Aprender o nome dos planetas e ficar no sorriso Você aprendeu o nome dos planetas, né? Aprendi E são quantos planetas? Oito É? E como que é? Qual que fica mais perto do Sol? Mercúrio Tem algum planeta que tem anel? Tem E qual planeta que tem vida? Que vai ficar mais perto do Sol Hã? Saturn Que tem vida? É, professora? Qual é o planeta que possui vida? Tem Ah, Nicole Parabéns, Nicole Nicole Como é o nome da mamãe? Ela disse Natália E o nome do meu pai é Wellington Então manda um beijo pra eles Olha que legal Cadê o Batera? O Heitor Vem pra Heitor Cadê o Batera? O Heitor Heitor é um artista Se que ele se sai Temos dois Heitor aqui Dois Um é baterista, né? Filho do Tupan Artista Vamos lá Quero aprender tudo sobre o sistema solar Cadê o Sol? Quem faz parte do sistema solar? O Sol Mas quem que faz parte? O nome dos planetas? Mesmo, gênero, terra, marte, tudo É, sol Sufusão é planeta? Ah, muito bem Olha isso, gente O que é mais interessante É a criatividade A dedicação dos professores Vamos falar com a diretora aqui? Diretora Quando você vê Uma turma Empenhada E esse resultado Eu fico muito orgulhosa da escola Eu sei, né? Que a escola é um sucesso E a participação dos pais É esse reflexo Que a gente está vendo aqui Não é a primeira vez Que a escola do Portinho Vira notícia, né? Com certeza No concurso de poesia Foi um show, né? Arrasaram São ótimos alunos Muito esforçados E os professores? O que você diz sobre os professores? É uma equipe muito engajada Em proporcionar uma educação de qualidade Então isso ajuda muito Agora, a participação da família também É fundamental, né? Com certeza A família é o papel primordial Porque esse apoio Que faz a criança desenvolver mais Diretora, qual a nota? Dez Obrigada Cadê a pedagoga? A pedagoga saiu? A pedagoga saiu? Gente, é um show A pedagoga está lá em cima Está lá em cima? E aí, me conta Gostou? Você não é dessa turma, não? Eu sou do terceiro homem Mas você fez esse trabalho também? Fiz esse Você fez esse? Você gostou de fazer? Sim Quem que te ajudou? Ninguém Só minha mãe Só? E quem é sua mãe? O nome dela? Jennifer Jennifer Manda um beijo pra ela E como é seu nome? Nicole Nicole? Também? Obrigada, Nicole Olha, gente Nós vamos encerrando aqui A nossa transmissão ao vivo Lembrando que o jornal Espírito Santo Notícias Tem compromisso com a informação A gente traz notícias trágicas Como trazemos, trouxemos nessa manhã Estamos aqui na escola Também Pra trazer essa informação Pedagoga Pois não, Luciana É um trabalho sintonizado Vamos lá, Leandro Vai lá, Leandro A tia vai falar pra gente Estou gravando ainda É um trabalho sintonizado Não é uma mão apenas com o resultado desse Não, a gente Nós precisamos sempre estar unidos A família A criança A escola A comunidade A escola está aberta sempre para a comunidade Ontem, inclusive, tivemos reunião aqui de moradores aqui do bairro A escola está de portas abertas É exatamente isso que nós, profissionais de educação Teremos com os nossos alunos A melhor educação da melhor maneira possível Unirmos força, Luciana E você sempre presente Como você acabou de falar Notícia ruim Notícia boa Notícias O Espírito Santo Notícia está em foco Está em dia Tá bom? Ô Mara Obrigada Obrigada sempre Pelo seu carinho Pela educação do nosso município A educação do clima não para Não para Sabe por quê? Porque na ponta a gente tem belos profissionais Eu sempre falo isso E não vou deixar de falar Os melhores estão na ponta Por isso que eu vim pra cá É aqui que é o meu lugar Beijo Eu quero dizer o seguinte Uma aula dessa Você carrega pra vida toda Nossa Que você envolve a família É muito mais do que você colocar um livro E mandar eles copiarem um texto, por exemplo É Porque você decora e pode É, isso fica por... Você lembra daquela exposição que nós fizemos dos planetas? Todo mundo vai lembrar Então isso fica na memória das crianças E os professores é pra abrir isso Abrir essas portas Abrir tudo pra essas crianças O conhecimento, né? Que eles têm Então eu acho que a educação tá aí Agora, pra você pedagoga Eu penso que você deve concordar Que o planejamento é tudo, né? Com certeza Sem planejamento não tem como ter Não tem como Então, às vezes eu não quero ser aquela pedagoga chata De tá pegando no pé dos professores Mas eu acho que não precisa, não Tem professor que sabe fazer até o fim E como sabe A professora Ana Cláudia tava fora da sala de aula E voltou esse ano Inclusive foi uma dica de quem? Timara Macarini Minha sabe o porquê? Porque eu sei o potencial que ela tem E aí é isso que a gente precisa na educação Ela tem amor Ela tem amor E quando a gente tem amor A gente sabe que a coisa flui O resto, né? Como você falou Tem que se planejar Mas tem que ter amor e vontade E isso ela tem É isso, gente Muito obrigada, Mara Macarini Muito obrigada, professora Ana Cláudia Muito obrigada, alunos aqui do Portinho Obrigada por me convidar Pra vir compartilhar aqui Esses momentos tão bacanas Aqui Eu aprendi muito com esses trabalhos Do Sistema Solar E continuando a exposição dos trabalhos Professoras Olha isso, ó Tem gente assistindo ao vivo aqui Comigo Tchau Tchau, tchau Valeu, gente Bom dia E aí nós vamos ficando por aqui Bom dia Não deixe de seguir aqui as nossas páginas Viu, gente? Vai seguir Tchau Tchau Tchau!